Nessa semana eu tive uma experiência muito legal aqui na nossa empresa. Conversando com a equipe, eles trouxeram muitas inquietações sobre um assunto específico que envolvia o nosso workshop. E isso trouxe uma experiência gigantesca e uma transformação, inclusive, no nosso projeto de trabalho em relação ao workshop. E é sobre isso que eu quero dividir com vocês. Mas a ideia de que, muitas vezes, aquilo que está consolidado, aquilo que já funciona, aquilo que eu já estou acostumado há tantos anos fazer, pode não ser a melhor alternativa, pode deixar, num determinado momento, de ser a melhor opção, de ser a melhor forma de realizar um trabalho. Esse workshop teve uma procura muito grande de pessoas do Brasil inteiro. Como é um workshop presencial, nós ficamos com dificuldade de atender a essa demanda do Brasil inteiro. Obviamente, a gente precisou mudar o modelo. E a alternativa seria, então, criar todo um produto no formato online para atender a essa demanda que surgiu. E, óbvio, uma demanda que nos impressiona muito positivamente. E foi isso que fizemos, então. Decidimos, de forma, foi muito difícil, porque nós tínhamos tudo estruturado para um determinado, para a entrega do workshop num determinado modelo, que é presencial, e agora nós estamos tendo que redesenhar todo o processo. Mas, quando decidimos fazer isso, houve tranquilidade. Apesar do muito trabalho que nós vamos produzir, nós ficamos felizes com a decisão, ficamos conscientes que estávamos tomando a decisão certa. O que eu quero dizer com tudo isso é que é preciso não ter medo de mudar de direção, porque, muitas vezes, aquilo que fazemos diariamente nos escraviza. E muitas outras opções e alternativas podem surgir. Por exemplo, no nosso produto, nós vamos acrescentar muito mais conteúdo, vamos falar com muito mais qualidade, usando ferramentas diversas, com os participantes do workshop, que vai acontecer em março. Então, nós acrescentamos muito mais valor ao produto, ao nosso curso, porque decidimos mudar de estratégia. E descobrimos isso quando nós decidimos mudar de estratégia, que é a nova forma de entregar. O fato é que isso trouxe muita alegria e tranquilidade para nós. Trouxe muito trabalho, obviamente, mas mostrou que a gente estava no caminho certo. E essa é a experiência que eu quero compartilhar com você. Talvez você esteja num momento em que você esteja sentindo um medo enorme de mudar, porque você talvez vá mudar para mais trabalho, vai mudar para uma nova forma, para alguma coisa que você não tenha conhecimento. Mas não tenha medo, não resista à mudança. Ela é necessária, ela é importante. E você vai ver quanto você vai crescer com as mudanças que você vai fazer. Bom, essa é a nossa experiência da semana. Eu quero que você fique com a gente aí. Até a próxima experiência. Grande abraço.